O nosso entrevistado é o José Dirceu, que foi um dos principais responsáveis pela estratégia que levou o PT ao poder. José, eu queria que você analisasse como é que se vê a situação política hoje e a própria estratégia política do PT. Eu vejo a situação política de emergência nacional, porque o Bolsonaro veio numa escalada autoritária, um governo escurantista, de desmonte do Estado Nacional. A política do Guedes, ultraliberalidade tardica, não deu certo. E o resultado no Chile, no Equador e na Colômbia, a Colômbia que é mais próxima do Brasil, que hoje é uma economia maior que a Argentina, é uma população maior, revela o erro. um erro que o país está cometendo pelas mãos do Bolsonaro e do Guedes para as gerações futuras, que é desmontar uma conquista de mais de 100 anos, que é esse estado de bem-estar social que nós temos. Ele é tão importante que o SUS agora se revela, com todos os problemas, a tábua de salvação, a educação pública gratuita, com merenda escolar, com material de idade, com transporte, também gratuita. Retomando, o Bolsonaro não é só um desmonte do Estado Nacional, um ataque aos direitos sociais, à reforma trabalhista, previdenciária, às privatizações, ele é também um governo escurantista e autoritário. Veja bem, em agosto do ano passado, ele já tinha aparelhado, cooptado, a Receita, o COAF, o Ministério Federal e a Polícia Federal. E agora ele faz uma ofensiva para controlar a Câmara e para confrontar o Supremo e mobiliza a sua base social organizada e a sua base social ideológica, política, com grande conotação religiosa, para escalar mesmo todos os poderes. E tem a cobertura militar, eu considero ilusionismo. Parece que nós não conhecemos a história do Exército Brasileiro das Forças Armadas. Golpe em 37, golpe em 50, 55 fracassados, 61 fracassados e dois que fracassaram, uma porque o Exército se dividiu, o lote deu um contra-golpe e a outra porque o Brizola armou o povo e dividiu o terceiro Exército. E o triunfo de 64 e 24 anos de ditadura que nós sabemos o que foi. os militares estão no Palácio do Planalto, na presidência, em quase 12 ministérios, em centenas, mais de milhares de cargos públicos e dão o tom do governo e concordam com o Bolsonaro. É fácil saber isso. Na questão indígena, na questão ambiental, na questão cultural, educacional, na política externa, no alinhamento com os Estados Unidos e no ultraliberalismo com o Guedes. Dizem agora que os militares, por razões de segurança nacional ou para evitar um fracasso do governo, fazem uma revisão das políticas de desmonte da ciência e tecnologia, da indústria química, da indústria química fina, farmacêutica, que foi desmontada nas últimas cidades. O Temer e o Bolsonaro só aceleraram o teto de gastos e as privatizações e o corte de gastos o desmonte da ciência e tecnologia e da inovação e a ausência total de política industrial, de uma visão estratégica para o país num mundo de ascendência da China e de decadência dos Estados Unidos e desglobalização é evidente. O Trump faz a política que não tem nada a ver com essa política que o Bolsonaro faz. É preciso enfrentá-lo. Ele está nos desafiando e a covardia é o pior caminho. Pedir paciência com o Bolsonaro, com a história, como o Fernando Henrique fez, vacilar e enfrentar a escalada autoritária do Bolsonaro vai nos custar a liberdade, a democracia. Nós temos que correr risco político e enfrentá-lo e nos aliarmos a todos que querem garantir a democracia e deter o escurantismo. O debate econômico, a disputa de projeto vai se dar na eleição de 22. Agora, primeiro, nós precisamos garantir que haja a defesa da saúde pública, a renda para o trabalhador, a garantia para a pequena e média empresa funcionar com crédito, mas não com juros de 2,5% ao mês. Na verdade, o governo não tem dinheiro para pagar a segunda parcial de 100 mil, os Estados não têm dinheiro para pagar a saúde e a segurança pública, o salário da segurança pública. E nós estamos discutindo que o governo vai investir 300 bilhões, 270 de concessões e privatização, mas suspenderam as privatizações uma tarde, disse ontem, as concessões estão sendo devolvidas, o saliamento do BNDES se adiou para 2021, qualquer financiamento. Então, isso é um ilusionismo, isso é uma operação de marketing, tomara que não seja, tomara que, se o governo está disposto a investir, não é 30 não, o governo devia investir 300 bilhões, preparar para investir pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pelo Banco do Nordeste, que, aliás, ele está negociando com o Centrão, a presidência do Banco do Nordeste, e pela Caixa Econômica, um grande plano de investimento em obras públicas pós-pandemia de reconversão da indústria brasileira, agora para atender a saúde pública, que a indústria vê o escândalo que é, porque, assim, as Forças Armadas deviam, em tese, estar preparadas para uma pandemia, para um desastre natural e para uma guerra, e ter uma política de abastecer o país de alimento, fazer a logística funcionar e reconverter a indústria, porque senão é piada, para que servem as Forças Armadas? E um governo que se respeite, tem que ter um plano para enfrentar, inclusive, de defesa civil para enfrentar pandemias, nem a defesa civil existe para enfrentar essa pandemia. Quando dá uma crise de falta de capacidade hospitalar, ou capacidade no ML, ou capacidade nos cemitérios, não tem defesa civil, não tem um programa alternativo para uma pandemia, isso é um... quanto nos custa das Forças Armadas por ano? 120, 140 bilhões de reais? Toda essa estrutura que nós temos de polícias militares, toda essa estrutura de inteligência que foi montada no gabinete de segurança institucional, para que serve tudo isso? Mas ele, em vez, como você já bem apontou, em vez de ir ao BNDES, onde tem massacrite, a know-how, tecnologia, experiência, corpo técnico, ou no Banco do Brasil, e aonde o país tem acúmulo para reconverter uma situação como essa numa oportunidade para o país? Não. Mas esse plano de Marx com esse general Braga foi entrando em linha, na verdade, desautorizando praticamente o Guedes, tomara que seja uma política de outro tipo para o país, mas não me parece, viu, Nacef, não me parece mais que é uma operação de diversionismo. Bolsonaro é especialista nisso. Não subestimemos o Bolsonaro. Não subestimemos. Porque há a experiência histórica no Brasil que a gente não deve subestimar os militares. Luciano, como é que você vê essa sincronização entre as atitudes dele e do Trump? Hoje você tem uma articulação da direita em nível global? Você acha? Acho que tem. O Bolsonaro aderiu, não precisa nem ser recrutado, como a Lava Jato aderiu também, os procuradores, o Moro, esses desembargadores e ministros que se alinharam, Germán, Fischer, Fachin, que se alinharam com essa operação da Lava Jato. O Bolsonaro, ele não só defende a mesma política externa com exceção da política, primeiro é a América, que é isso, ele não defende o Trump, mas ele defende o aquecimento global, a mesma postura. a questão do pacto de imigração, mesma postura. A questão com relação a Israel e os palestinos e os árabes, mesma postura. Com relação a China, eles só não caminham mais velozmente, porque o agronegócio não permite, porque a realidade se impõe. O Brasil, não só a cadeia de exportação da agroindústria, mas a cadeia de fornecimento para a indústria brasileira, que você conhece melhor do que eu, sabe que a China é fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. E ele se alinha também na OTAN, quer dizer, o Brasil, o Brasil na Europa, aliás, a foto, eu já falei até isso para você hoje, a foto do pró-Brasil é um escândalo, crianças loiras, loiras, de olhos azuis, brancas, como se o Brasil fosse a Dinamarca, me disse uma jornalista amiga agora cedo. Não que o Brasil não seja um país branco de filha, aliás, eu tenho dois filhos, uma filha e um filho, netos de holandeses, polonês, alemães e portugueses, que são loiros, de olhos claros, como tem uma filha também com enteadas negras, isso não é o problema. O problema é que é um governo, antes de tudo, racista, elitista e racista, fica claro a propaganda. Então, acho que o alinhamento com os Estados Unidos é um erro, porque o Brasil é o único que pode se dizer na América Latina que pode ser um agregador, pode liderar uma integração econômica e política da América do Sul. Ela mostrou aí a população, mercado interno, desenvolvimento industrial, tecnológico, território, riqueza natural, clima, e já tem experiências acumuladas no Estado, no empresariado, nas classes trabalhadoras, para jogar um papel no mundo. Então, o que o Bolsonaro está jogando fora é a soberania do Brasil, a independência do Brasil, o projeto da nação do Brasil, esse famoso projeto de uma revolução brasileira inacabada desde a independência que o Florestan, o Celso Curtado sempre falaram. Então, eu considero o alinhamento um desastre. E os militares estão alegres, fazendo festa, que vão pegar as migalhas de mercado norte-americano, de tecnologia, de equipamentos usados para reequipar nossas forças armadas, que estão se transformando em polícia, na prática, em polícia, porque, vira e mexe, o Bolsonaro ameaça o país com garantia de lei ordem, que foi um erro da Constituição de 88, um erro grave que nós cometemos, criar essa garantia de lei ordem, porque o Bolsonaro pode fazê-la como e bem entender, como fez nos bricos, aqui numa Brasília vazia, sem ninguém na cidade, gastando dezenas de milhões de reais e garantia de lei ordem na cidade por causa da Renan dos Unidos, quando nunca houve problema em Brasília com os BRICS, nem em momentos de tensão política, de grandes mobilizações e protestos em 15, 16, 17 e 18, nunca houve problema. Então, eu considero talvez um dos piores e mais desastrosos efeitos da política que o Bolsonaro implantou com o apoio do grande capital financeiro, com a anuência e com a cidade do PSDB e do DEM, com a anuência e com a cidade da Globo, da Folha, tudo no país, essa política dependente e alinhada com os Estados Unidos e externa. Quando o mundo é bipolar, é multipolar, porque você vê a Turquia, fala em enviar tropas para a Líbia, participa das negociações da Síria, o Irã é uma força política regional, a Rússia é uma força mundial, a China é uma força ascendente, o Brasil tem tudo para jogar um papel e ocupar no mundo o seu lugar e aí nós temos o que? Uma força armada, como é que deve estar o Góes Monteiro no túmulo dele, que defendeu a profissionalização, industrialização, a soberania, como é que está o Getúlio, que para entrar na guerra exigiu volta redonda e Paulo Afonso, criou as bases para o Brasil moderno, industrial, como é que está o Juscelino Kubitschek, que teve a audácia de fazer a aventura de Brasília, todos aqueles que sonharam com o Brasil soberano independente, nós de joelhos para os Estados Unidos, no mundo que os Estados Unidos evidentemente deixará de ser a única força hegemônica e dominante nos próximos 20 anos. Dirceu, você fala em ousadia, onde que o PT deixou de ser ousado para perder o banco? Bem, veja bem, o PT foi submetido a um estresse nos últimos anos, poucos partidos nos últimos 50 anos foram submetidos, a guerra contra o PT, decriminalizar o PT, na verdade, proscrever o PT como conseguido inabilitar o Lula politicamente, o impeachment da Dilma, que é o golpe parlamentar judicial, toda a campanha é bajado contra o PT. Mesmo assim, o PT tem uma base histórica, social, eleitoral, tem uma liderança que é o Lula e tem um legado, mas muitas vezes nós não ousamos e não corremos riscos para realizar determinadas reformas estruturais, mesmo sabendo que nós precisamos de pressão e mobilização popular, de disputa política e cultural para fazê-lo. Durante os nossos governos, muitas vezes nós perdemos o parlamento, como foi o CPMF, como foi o Imposto Sobrando e Desfortuna, mas muitas vezes deixamos e perdemos oportunidades, não de fazer reforma política, porque o Lula tentou duas vezes e a Dilma tentou com a Constituição exclusiva uma ação de força totalmente desfavorável. E nesse momento o PT, ao assumir o fora Bolsonaro, cumpre o seu papel, corre o risco, evidente, mas cumpre o seu papel, porque não assumir o fora Bolsonaro é dizer para o Bolsonaro que ele pode avançar, que ele, aliás, até o Estado de São Paulo fez um editorial ontem, na verdade, acusando aqueles que não se confrontam, não enfrentam o Bolsonaro, de covardia, de covardia, porque nós temos que correr risco, nós temos que denunciar nas cortes internacionais, na justiça brasileira, lutar contra ele no parlamento, nas redes sociais, nos bairros, nas ruas, quando isso for possível, nos aliarmos a todos que querem defender a democracia e a liberdade e construir uma alternativa. Você tem trabalhado dessa questão, tem sido quase que um farol para milhares, que o Brasil precisa de um outro modelo econômico, de uma reconversão da sua indústria, de abraçar aquilo que deu certo no mundo, que é bancos públicos, estatais, inovação tecnológica e aquilo que nós temos, que é a riqueza natural, o mercado interno e o povo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Brasil tem um quarto, quinto mercado para qualquer grande empresa do mundo, para ter capacidade para crescer na terra, tem bancos públicos, tem tecnologias, estudo de pesquisa, tem base industrial, indústria de base e tem principalmente a demanda, 50% de saneamento, tudo que o Brasil precisa de habitação, toda a infraestrutura, tudo de alimentação, bens de consumo durável para um terço da população que não tem, mas aí vem, precisa reforma estrutural, tributária, bancária, financeira e política, precisa enfrentar e lutar e poder perder. Eu prefiro cair do governo porque propus reformas estruturais do que cair do governo, porque a direita uma hora decide que tem que nos tirar do governo. É preciso correr o risco de mobilizar a sociedade como o Bolsonaro faz, o Bolsonaro é com as tarefas que ele tem, que é acumular poder e destruir, como ele fala, ele veio para destruir, destruir essa ordem velha e construir uma nova. Agora ele está saliando ao patife do Roberto Gervos, capaz de dar o Ministério do Trabalho para ele, que não ficou com a filha dele pelas denúncias de corrupção, e está tentando dividir o centrão para derrotar o Maia e controlar a Câmara. Se ele controla a Câmara e controla o Supremo com as nomeações e se reelege, teremos uma ditadura no Brasil e teremos uma tragédia. Fora o risco que nós estamos correndo com essa política de terminar o isolamento que você tem analisado e tem apontuado. Nós estamos correndo o risco de uma tragédia, espero que não aconteça, mas como está indo essa política sem uma vacina, sem teste, sem um conhecimento real do desenvolvimento da pandemia no Brasil. Abandonar o isolamento horizontal com o suposto isolamento vertical pode ser uma tragédia para o país. Odisseu, como é que você vê essa dificuldade de fazer essa frente de oposição? De um lado, um grupo querendo tirar o PT, de outro, o PT querendo protagonismo. Como é que se resolve esse imbróglio? Bem, em primeiro lugar, vamos dizer assim, sempre foi muito complexo construir frentes no Brasil. Vamos lembrar que em 2002, quando o Lula podia ganhar, o Ciro foi candidato no primeiro turno e o Garotinho. A gente esquece isso. E vamos lembrar que o Eduardo Campos foi candidato em 2014 e o Ciro em 2018. Temos dois turnos, menos mal. É preciso construir uma frente da esquerda e uma frente democrática. São duas questões. A frente democrática é para enfrentar a escalada autoritária do Bolsonaro, o desastre da sua política de saúde pública em frente à pandemia, obscuratismo, escola sem partido, censura, ataque à ciência, cultura, repressão, milícias. A frente de esquerda é para construir um programa alternativo para o Brasil, para retomar o fio da história, o fio do projeto de desenvolvimento nacional, para distribuir renda no país, riqueza, renda, fazer reforma tributária, bancária, financeira e política. São duas questões. E nós, o PT, temos que dar exemplos. O PT, eu acho que está fazendo. O Lula tem sido paciente, tolerante, não tem aceito provocações e tem estendido a mão sempre para o Círio Gomes, para o PDT. E na Câmara nós conseguimos reunir os partidos. apresentamos uma proposta de reforma tributária, um pano emergencial, evitamos o pior na reforma da Previdência, a bem-ne-verdade, com o centro político, com o centro direito, com o pacote anticrime. Na Suprema Corte conquistamos várias vitórias, aliás, o Lula não foi para a Tremembé, porque até a direita foi ao Supremo mostrar que aquilo era poder condená-lo à morte. Então, nós temos que fazer essa pré-democracia. Agora, a frente esquerda tem que ser construída com um programa nas eleições de 20, agora no combate à política do Bolsonaro com relação à saúde pública, à renda dos trabalhadores, ao apoio à pequena e média e pequena empresas, à salvação nacional frente à pandemia. Eu acredito que o manifesto pela renúncia, assinado pelo Ciro, pelo Boulos, pelo Dino, pela Gleis, pelo Haddad, já foi um avanço. Agora, esse 1º de maio está se desenhando com a presença inclusive do Fernando Henrique, de entidades como a CNBB, OAB, com a presença do Ciro, do Lula, de outros, do Boulos, do Dino, de governadores. O consórcio do Nordeste, a aliança entre os governadores do PDT, PMDB, PT, PSB, PCdoB para o Nordeste, são todos avanços que nós vamos construindo. Acho que há uma boa vontade e há já sementes plantadas para nós caminharmos. E o próprio ameaço, o risco que o Bolsonaro representa nos leva a isso, tanto a consolidar uma frente esquerda como uma frente democrática. Quem será candidato? Eu, pelo menos, defendo que o PT e o Lula, como ele já deu provas, no caso do Haddad, ele foi inviabilizado, o Haddad foi candidato, que o PT repita o que o Lula e a nossa presidente inglês se disseram alguns meses atrás. numa frente, até o Dino pode ser o candidato. Não é necessariamente o Lula e do PT. Depende das circunstâncias políticas do momento, da necessidade histórica. O Lula tem o direito de pleitear a ser candidato e o PT, porque ele tem 35, 40% de voto, porque ele tem um legado, porque ele tem uma liderança. O PT tem o direito de pleitear, indicar o candidato, por ser o partido majoritário. Mas há outras variantes que têm que ser analisadas. Na Argentina, a Cristina Kirchner optou por apoiar o Alberto Fernandes. Diriam, ou dirão, mas ele é peronista. Mas é muito diferente que o peronismo é algo tão complexo como as esquerdas brasileiras. É como se todos partidos do Brasil fossem só de um movimento. O PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, a Rede, o PV, a Unidade Popular, o PCB. porque o peronismo, todos nós conhecemos o peronismo, o Alberto Fernandes foi uma opção vitoriosa. E veja como é difícil ganhar a eleição hoje em dia. Com tudo que o Macri fez de desastre naquele país, teve 42% de votos na CIVA. Então, a disputa no Brasil vai ser muito dura. E nós temos que evitar a continuidade do Bolsonaro. Nós temos que evitar no segundo turno, se nós não formos, se for necessário votar um candidato anti-Bolsonaro, vamos votar. Se nós formos para o segundo turno, PT ou as esquerdas, espero que o Fernando Henrique não cometa o mesmo erro. Que a Marina não cometa o erro que cometeu apoiar o impeachment e apoiar o Aécio no segundo turno. E que o Ciro, que é uma liderança importantíssima, que tem uma experiência política, de governo, parlamentar, um homem que tem todas as condições de disputar a presidência da República, que não cometa de novo o erro que ele cometeu de não ter apoiado o Haddad. É lógico que o governo do Haddad seria um governo de grande conflito, com grandes riscos, mas é a vida. Não foi fácil chegar em 2002, não foi só o PT, não começou em 79, 80, 2002. Vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira votou no trabalhismo na década de 50, votou no MDB na década de 80 e votou no PT a partir da década de 90, de 2000. É uma construção histórica. E vamos lembrar que as classes trabalhadoras no Brasil para conquistar os direitos dos políticos e sociais enfrentaram a repressão dos governos Bernardes, depois Austin Luiz, enfrentaram o Estado Novo, enfrentaram a repressão do governo Dutra, enfrentaram a ditadura militar, que não foi fácil construir essas centrais e sindicatos, esse movimento sem terra, essa contágue, essas federações de trabalhadores, os partidos que nós temos hoje. O Partido Comunista do Brasil nunca pôde representar a classe trabalhadora, foi reprimido a vida toda. Então a gente esquece que esse é um país que a metade da república foi em ditadura. Portanto, quando a gente fala que pode ter uma ditadura, velha a Bolívia. Tem uma ditadura disfarçada de um golpe militar dado pela PM. O exército só exigiu a renúncia, nem saiu os quartéis. Então vamos levar a sério o que está acontecendo no Brasil. Tem abertura para uma aliança democrática e trabalhar para uma construção de uma força de unidade popular de uma frente popular de esquerda. José, nos últimos anos você teve um conjunto de eventos, fenômenos, alguns de ordem econômica, mudando o conceito de trabalho radicalmente, ascensão de outros setores de trabalho, como a uberização, a parte religiosa passando a ter um componente político pesado com os evangélicos. como que se reagrupa, digamos, se reconfigura as esquerdas antes dessas mudanças estruturais? Primeiro, reconhecendo que elas existem. Reconhecendo que existe um problema sério no Brasil religioso, que nós não podemos compreender mal ou errar na embocadura. Os evangelhos têm o mesmo direito de fazer política que os católicos tiveram. você sabe que a igreja católica antes do golpe ela apoiava os golpes militares, apoiava a direita no Brasil e teve acesso a rádios, depois a televisão, a recursos, tem um patrimônio fantástico, tem dízimo, fez política, depois fez com a SEBS, com a Teologia da Libertação, com as pastorais, com as esquerdas. Então, os evangelhos têm o mesmo direito de todos os religiosos de fazer política. Se nós discordamos da visão do mundo dos evangélicos, se nos confrontamos com a visão partidária e política do PR, da Igreja Universal, das igrejas, é uma questão política. Não tem nada a ver com a questão religiosa. Não vamos criticar os evangelhos porque eles fazem política. O problema é que nós não estamos lá onde eles estão. Eles estão na solidariedade, no apoio, nas periferias, com os jovens, com as mães desempregadas, com os pais, com o pequeno negócio que faliu. Eles estão na autoajuda, estão na solidariedade social. Nós devemos voltar, porque nós crescemos assim na luta social, na luta da solidariedade social e abandonamos com N razões, que não é o caso de analisar aqui agora. O mesmo vale para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não existe mais. O mundo do trabalho que deu origem ao PT, a Volkswagen, vocês conhecem melhor que eu, a GM, qualquer grande fábrica, hoje tem 10% dos trabalhadores que tinha, 15%. o trabalhador de serviço de comércio é quase 80%, a agricultura hoje emprega 6%, a indústria 10%. Então, a classe trabalhadora que nós falamos, e tanto é, isso é fato, que nós, apesar de perdermos eleições em bairros das grandes cidades do Sudeste de trabalhadores, ganhamos eleições na população pobre do Nordeste. PT é um partido lulista nordestino, socialmente, eleitoralmente e institucionalmente é lá que nós temos quatro governos do Estado, é lá que existe o consórcio do Nordeste, que é lá que do Pará até a Bahia tem governos progressistas que se opõem às políticas desastrosas do Bolsonaro. Então, a compreensão desse mundo, e vamos lembrar que a UGT, a Força Sindical, são fortes no serviço do comércio, a CUT ainda é forte na indústria e é forte também nos professores, nos bancários, nos serviços públicos. Então, há um novo mundo do trabalho que você expressou aí com os trabalhadores em aplicativo, o trabalho em casa, o trabalho individual, o trabalho autônomo, a informalidade, que nós temos que olhar. Eu sempre pergunto, por que nós não fizemos uma cartilha há seis, oito meses, um ano atrás, para os trabalhadores de aplicativo? Por que não fomos a ele com shows, com festivais? Por que não fomos ao encontro deles para ouvi-los, para chamá-los à luta? Entendeu? Porque é uma super exploração, é a super exploração do trabalho, é quase com acumulação primitiva. É uma coisa escandalosa a exploração. E também do trabalhador integrado em cadeias de prestação de serviço e de fornecimento, como na indústria de confecção, tudo. Há um redesenho da indústria com super exploração. E há também o empreendedorismo. Hoje, o jovem na periferia tem um sentimento individual, ele olha a educação junto com o empreendedorismo, ele tem um olhar para a cultura, um apelo, a cultura é um apelo a ele. Ele olha, apesar dele sofrer a violência policial, é assustador isso, ele olha até o serviço militar, a polícia militar, a carreira militar como opção. Então, há uma realidade, uma juventude que está procurando e todo esse trabalho que a mídia faz no empreendedorismo, no individualismo, exerce um papel na juventude. Nós temos que estar lá para fazer o trabalho que o mundo está mostrando da solidariedade, do coletivo, do papel do Estado, porque o neoliberalismo produziu um efeito grave na juventude e na classe trabalhadora também. Não nos iludamos com relação a isso. Nós temos que fazer esse contraponto cultural, político e a cultura liberta o jovem hoje na periferia. Só andar na periferia de qualquer grande cidade, eu andei muito pelo Brasil nesses últimos anos, você vê cultura esporte, lazer, que o Estado, que nós criamos com os pontos de cultura. A Marta fez os Céus, a Luziane lá no Ceará fez o Cuca, que eram grandes centros de lazer, cultura, que as famílias administravam, a comunidade administrava aberta nos finais de semana para acolher milhares, centenas de milhares de jovens, milhões de jovens em todo o país. Porque é disso que se trata. Há uma disputa política cultural no país. A gente, às vezes, ridiculariza as ideias que o Olavo de Carvalho e, vamos dizer assim, o Gabinete do Ódio ou o Ministro das Relações Exteriores ou o Ministro da Educação, eles propagam, mas é uma luta que elas vão travar com os intelectuais, os artistas e a mídia está travando. se você observar a principal oposição ao Bolsonaro o ano passado foi a oposição de direita, foi a Globo, a Folha, foram. Essa é uma realidade. Então, nós temos um dever e um papel a cumprir no enfrentamento do Bolsonaro, porque isso é um movimento mundial, isso é uma onda conservadora de pensamento religioso que nós podemos discordar, mas nós não podemos vetar, porque é o modo que eles veem a vida. Eu sempre digo, se você olhar a novela da Globio ou lá, Record, são dois Brasis, duas visões da família, duas visões da vida, da cultura, da educação, do modo de se comportar, da pluralidade da diversidade. Uma não aceita a pluralidade da diversidade, a outra aceita. Em 68, você se lembra, quando eles reprimiram, nos prenderam em Iuna, eles não mostraram nosso documento, movimento contra a ditadura, como derrubar a ditadura militar. Como prova contra nós. Não mostraram o mini manual do guerreiro urbano, as fotos do tio, mesmo as armas, poucas que tinham lá para a segurança do local. Mostraram a pílula anticoncepcional, mostraram a presença das mulheres, que é a cultura, há um choque cultural no Brasil, que eles querem transformar em religioso, nós não podemos permitir que transformem em religioso. Aliás, eu fico, às vezes, matutando aqui o mal que o João Paulo II fez para a Igreja Católica e a Pascada Romana, revertendo a teologia de libertação, a Igreja dos Pobres, os padres operários, revertendo as sébias para a Torais. O mal que ele fez é que o Papa Francisco agora procura recuperar, mas não consegue superar a barreira do celibato e do papel das mulheres na Igreja. Não consegue. Não consegue fazer um ajornamento na Igreja Católica como o João XXIII fez. Porque o João Paulo II é uma regressão na Igreja Católica. Uma parte se alinha com o Bolsonaro, inclusive, no Brasil. Uma parte se alinha com o Bolsonaro, inclusive, no Brasil. Então, como nós todos hoje temos evangelho nas nossas famílias, isso é uma verdade, como temos espíritas, como temos adeptos do candomblé, das religiões afro-brasileiras, todas são legítimas, é uma visão do mundo, é um modo de viver, é uma leitura da vida, através da Bíblia, do cristianismo ou através do confusionismo, através de Buda, são leituras da vida. Nós temos que ter tolerância e com o menismo e evitar cair na armadilha que querem nos levar de nós combatirmos o evangelho. Nada disso. Simplesmente são visões diferentes da vida. Ele está instrumentalizando, os partidos estão instrumentalizando a religião, mas nós não temos necessidade de fazer, nós temos necessidade de defender a liberdade, o Estado laico, a liberdade religiosa, isso que é importante no Brasil. É, Fico.